Extra. Boa tarde, Eliane. Eliane, está conseguindo nos ouvir? A conexão dela caiu de novo. Professor Diego, eu vou pedir para o senhor iniciar, enquanto eu resolvo aqui em off com a Eliane, a conexão dela, tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade e pelas contribuições que o senhor irá fazer nessa tarde de hoje. Obrigado, Igor. Obrigado a todo mundo. Infelizmente, sem a Priscila e o Eduardo aqui conosco, mas a gente pode aproveitar bem esse momento aí para fazer uma reflexão coletiva em relação ao tema da luta pela terra, dos sujeitos coletivos de direito. Eu queria primeiro que vocês interagissem comigo aqui no chat, dizendo em que período que vocês estão do curso. Só para eu ter uma base, uma noção, o que vocês já avançaram no direito civil, no direito penal, no direito constitucional. Vamos ver aqui as respostas. Terceiro período. É todo mundo do terceiro? Tem alguém que seja de outro período? Você tem essa informação, Igor? Tem terceiro período, tem de outros... Tem alguns alunos no programa de pós-graduação em direito agrário também, em direitos humanos, e também nós temos alguns alunos inscritos que são externos, professor Diego. Muito bem. Então, é uma turma bem diversificada. É um desafio dialogar com bagagens tão diferentes, né? Mas, primeiro, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou, como o Igor falou, professor adjunto da Universidade Federal de Jataí, no curso de direito, e eu sou do Paraná. Eu fiz minha graduação entre 2004 e 2008. Isso, 2004 e 2008, na Federal do Paraná. Depois, eu fiz o mestrado no programa de pós-graduação em direito, com foco em direitos humanos, da Universidade Federal do Pará, em Belém. Fiz uma mudança drástica aí, né? E depois eu fui fazer o doutorado na Universidade de Brasília. Concluí o doutorado em 2015. E trabalho o tema dos direitos humanos, sou advogado popular. Em Jataí, eu sou professor de sociologia jurídica, também de criminologia, direito penal. E, em Goiânia, eu sou professor permanente do programa de direito agrário e ministro da disciplina reforma agrária e política agrícola. Atuo com movimentos sociais desde a minha graduação. Do campo e da cidade, né? Já trabalhei com movimentos de catadores, com associações de bairro, com associações de usuários da rede de saúde mental. Fui, durante muito tempo, no Paraná, um militante do Fórum Popular de Saúde, do Movimento Popular de Saúde. E também tenho um acompanhamento, desde o meu período da graduação, sempre em projetos de assessoria jurídica universitária popular, de movimentos do campo, especialmente o MST. O MST, para quem não sabe, ele é um movimento que foi criado formalmente desde 1984. Então, é um movimento que já tem um tempo, mas, em termos de história, é até relativamente recente na história do Brasil. E eu acho que, para a gente fazer uma reflexão aqui hoje sobre o tema dos sujeitos coletivos de direito, as lutas no campo, a atuação do campesinato no Brasil, nós temos que recorrer bastante à questão da história. A história é sempre importante e a história está sempre em processo de construção, desconstrução, reconstrução. E, nos últimos anos, muitas coisas novas têm surgido, debates do passado têm sido reavivados, e eu vou tentar pegar um pouco por essa linha para a gente fazer aqui um diálogo. A luta pela terra no Brasil, ela existe desde que o Brasil é Brasil. São 500 anos de luta pela terra. Primeiro, na resistência dos indígenas contra a invasão colonial portuguesa, depois disso, a luta dos escravos fugidos, formando quilombos, e lutando por esses territórios, que são territórios quilombolas, liberados da escravidão e da opressão colonial. E, depois disso, com o regime de privatização de terras, que o Brasil assumiu a partir de 1850, com a lei de terras, em que as terras que eram todas públicas do rei, elas são transferidas aos proprietários privados, com a lei de terras, nós temos uma mudança muito significativa no perfil da luta pela terra no Brasil. Então, vamos entender e tomar esse contexto da lei de terras de 1850. Até então, como eu falei, as terras eram públicas, e haviam concessões de cartas de Cés Maria, que eram concedidas a fidalgos, e fidalgo é um termo que vem do português, filho de alguém, fidalgo. Esses fidalgos recebiam uma vasta porção de terra em concessão, e era uma concessão que tinha obrigações. A obrigação imposta pela coroa era que a terra fosse cultivada, porque o interesse da coroa era o conjunto de impostos que poderiam ser extraídos da exploração daquela terra. E aí, para vocês terem uma ideia, por não ser privada, até a lei de terras de 1850, as terras concedidas em Cés Maria não poderiam ser vendidas, por exemplo, financiadas no banco, etc. Então, era um regime de terras muito restrito. Agora, a questão é que o regime de Cés Marias vai durar até o fimzinho do período colonial português. Com a Constituição de 1824, a independência em 1822, a Constituição de 1824, o regime de Cés Marias cai por terra no Brasil. E a gente tem um período que vai da Constituição de 1824 até a lei de terras de 1850, que é chamado pelos estudiosos do tema de período das posses, porque não havia, durante esse período, uma regulamentação clara em relação a como que essas terras públicas poderiam ser acessadas pelos agentes econômicos. Isso só vai ser regulamentado com a lei de terras de 1850, que estabelece que todas as concessões de Cés Marias confirmadas, e o que é isso confirmadas? Como eu falei, havia uma condicionante para a concessão de uma Cés Marias, era que ela fosse tornada produtiva. Quando isso não acontecia, o Estado, a coroa, ela tomava de volta para si aquela terra para poder fazer uma concessão a um outro fidalgo daquela mesma terra. Mas nem sempre a nova concessão acontecia, e é daí que vem o conceito de terras devolutas. Terras devolutas são terras devolvidas, devolvidas por um concessionário, um sesmeiro, que não tornou aquela terra produtiva no tempo que foi estabelecido, então aquela terra era devolvida, e isso gera as terras devolutas. Pois bem, esse período das posses, entre 1824 e 1850, é muito importante na formação do campesinato brasileiro, porque esse período das posses é um período em que, por não haver uma regulamentação muito clara, uma política clara do Império Brasileiro, já Império, em relação à concessão de terras que ainda eram públicas, os agentes grandes, pequenos, etc., eles foram ocupando o território, Brasil adentro, e foram estabelecendo posses sem ter necessariamente a propriedade. e o que vai acontecer é que, com a Lei de Terras de 1850, boa parte dessas posses vai ser legalizada e transformada em propriedade privada. E também as sesmarias confirmadas, elas vão ser consideradas agora propriedade privada. Então, o Jacobi Gorender, que é um dos maiores historiadores que o Brasil já teve, ele tem um livro chamado da Escravidão Colonial, em que ele vai analisar de forma muito detalhada o século XIX no Brasil, que é um período de transição muito, muito importante. Porque ele vai defender contra a tese do feudalismo no período colonial brasileiro, e contra também a tese do capitalismo desde 1500, que é a tese, por exemplo, do Caio Prado Júnior, que é a tese de próprio Raimundo Faoro, que é um weberiano, mas que fala num capitalismo politicamente orientado, uma primeira etapa capitalista que seria o mercantilismo. Isso é o que configuraria a história colonial brasileira, segundo Raimundo Faoro, em Os Donos do Poder. Contra essas interpretações, o Jacobi Gorender desenvolve o conceito de modo de produção escravista colonial. E ele vai dizer que, de 1500 até a abolição da escravidão em 1888, o que prevaleceu no Brasil colonial foi um modo de produção escravista, conectado com um nascente capitalismo mundial, capitaneado pela Europa, mas o fato de a colônia estar ligada a uma metrópole que já dá seus primeiros passos capitalistas não torna a colônia em si capitalista. Isso é importante e por que na nossa discussão? Para a gente entender essa grande transição que vai acontecer no século XIX. Que, segundo Jacobi Gorender, e esse é um debate ácido até hoje, a transição do modo colonial para o modo capitalista. Quando nasceu o capitalismo no Brasil? Houve revolução burguesa no Brasil? Sim, não. Se sim, quando? E os autores dão respostas muito diferentes àqueles que falam que nunca houve uma revolução burguesa no Brasil, uma revolução democrática, liberal, etc. E isso é o que explicaria a autocracia, esse modelo semi-absolutista, alguns setores falam até em semi-feudalismo no Brasil, etc. Para o Jacobi Gorender, essa transição é muito marcada, ela tem um momento muito claro. O Brasil foi organizado segundo um modo de produção escravista colonial até o século XIX, e é no século XIX que vai acontecer a Revolução Burguesa no Brasil. E o momento central da Revolução Burguesa no Brasil teria sido esse período do fim do Segundo Império, marcado pela Lei Áurea, a abolição da escravidão, em 1888. No ano seguinte, um golpe militar que proclama a república no Brasil e, em 1891, a Constituição Republicana de corte liberal burguês. E, a partir daí, o Estado estaria estruturado para incentivar a instalação desse modo de produção capitalista no Brasil, baseado na propriedade privada, de um lado, que não existia, pelo menos no caso da terra, até 1850, e, do outro lado, a mão de obra salariada, que no Brasil só começou a ser empregada massivamente a partir da década de 1880. Está certo? Então, a principal forma de trabalho no Brasil de 1500 até 1880 foi a mão de obra escrava. Primeiro na escravidão indígena e, depois, especialmente, na escravidão negra. E daí que nós temos a luta dos indígenas por sua terra, nós temos a luta dos negros que fogem da escravidão formando quilombos. Também é uma luta pela terra. Nós temos a luta dos pequenos poceiros independentes que começam lá no período das posses a ocupar territórios e lutar pelo reconhecimento do seu direito de propriedade sobre essa terra. E isso é a base da formação do campesinato no Brasil. Tem muita confusão sobre o que significa o conceito de camponês, campesinato. Muita gente acha que basta ser um trabalhador no campo, do campo, que você pode considerar esse camarada, essa camarada, um camponês. E, na verdade, sociologicamente falando, o conceito remete a um trabalhador no campo e do campo que detém a propriedade da terra, que é o seu principal meio de produção, e vive da sua própria força de trabalho, além da força de trabalho da sua família. Isso é o camponês. Portanto, um assalariado rural não é um camponês, é um proletário rural. E, sociologicamente, isso é muito importante porque os interesses do campesinato e do proletariado rural, eles podem até ser convergentes em muitos momentos, mas, em outros, as pautas de luta, de reivindicação, são diferentes. E isso, para nós, no debate do direito, é importante por quê? Porque todos os direitos que a gente possa discutir aqui, todo o catálogo enorme de direitos que estão na Constituição, nos tratados internacionais, na legislação, nas declarações históricas de direitos humanos, elas são fruto de lutas sociais e lutas de classes sociais. E existem muitas classes sociais. É falso a gente pensar que, no capitalismo, existem apenas duas classes, a burguesia e o proletariado. Existem várias classes. O próprio Marx falava isso lá no Capital, em outras obras. Assim como em outros modos de produção. O Jacobi Gorender vai falar de, no mínimo, seis a oito classes sociais no modo de produção escravista colonial. Então, isso é importante para a gente entender o perfil dessas classes e como cada uma dessas classes se comporta historicamente e para qual direção as suas lutas apontam. Lutas por direitos. Então, podemos pensar aqui na própria luta pela terra. É uma luta histórica que a proto-história eu já falei em relação aos indígenas, aos quilombolas, etc. Mas podemos falar dos direitos trabalhistas, podemos falar de direitos também que foram conquistados num recorte que não é de classe, necessariamente, como é o caso dos direitos das mulheres. Gênero é uma coisa, classe é outra. nós temos mulheres que são proletárias, mulheres burguesas, mulheres camponesas, mulheres latifundiárias, são classes sociais diferentes, mas o gênero é o mesmo. E também há lutas que são policlassistas, porque o critério não é o de classe. Isso mostra também para a gente que não é apenas o aspecto das classes sociais que afeta a luta por direitos. É também o aspecto racial, é o aspecto de gênero, é um debate que eu tenho certeza que o Eduardo e a Priscila fizeram já bastante com vocês aqui. É um tema de estudo, de pesquisa dos dois, e acho que é um debate sem dúvida muito importante. No caso da luta pela terra, nós temos, portanto, no mínimo, duas classes sociais de um lado contra várias classes sociais do outro lado. Nós temos a classe camponesa e a classe do proletariado rural, mas também o urbano, e isso é importante que vocês entendam. Aí eu queria aproveitar a interação aqui no chat e perguntar para qualquer um de vocês. alguém aqui, por algum acaso, já conheceu, já visitou algum acampamento ou assentamento camponês? Não precisa nem ser só do MST, pode ser de qualquer outro movimento do campo ou não organizado. Vinícius, você já visitou? Fala aí para nós no chat aonde você visitou, qual foi o movimento. Falem aí para nós, fazendo favor, enquanto eu vou explicando um pouco dessa luta pela terra. Legal, professor de geografia do IFG. Então, vejam, nós temos, então, uma mudança muito significativa no modo de produção brasileiro no século XIX, a transição do escravismo para o trabalho assalariado capitalista, para o chamado trabalho livre, entre aspas, livre no sentido de que não somos escravos, mas somos livres, inclusive, para morrer de fome, caso ninguém queira contratar a nossa força de trabalho, caso a gente não tenha nenhum meio de produção para poder sobreviver desse meio de produção, em Hidrolândia ou acampamento. Então, vejam, a luta pela terra é uma luta que no século XX, já com a propriedade privada da terra consolidada no Brasil, e a lógica se inverteu, porque antes a terra era pública e residualmente era privada, e a partir da lei de terras, com a consolidação do modo de produção capitalista, o fim do escravismo, etc., nós temos a consolidação de uma inversão desse processo. Hoje, a maioria das terras no Brasil são privadas e residualmente há um conjunto de terras públicas, porque nós temos o caso das terras devolutas, que segundo a Constituição são terras dos Estados, nós temos as terras da União, um ou outro caso terras do município, mas isso é mais raro. Então, a terra em geral se tornou privada no Brasil. E, portanto, lutar pela terra no Brasil é lutar para acessar uma propriedade que é privada. E aí, veja, tanto no regime anterior de terra pública concedida, como no regime atual de terras privadas, nós temos a característica do latifúndio. E isso é superimportante para a gente entender a luta do campesinato. o latifúndio se configura como uma grande extensão de terra que está sob o controle econômico, político, inclusive militar, de um senhor de terras que pode ser um sesmeiro no período colonial, pode ser um proprietário privado no período pós-lei de terras de 1850. mas é um latifúndio de toda e qualquer forma. E a produção de bens ela é nos dois cenários, no caso do Brasil, por ser um país dependente, colonial e depois pós-colonial, o Brasil sempre se configurou na sua agricultura como um país exportador exportador de bens valorizados no mercado mundial. Primeiro foi a madeira, depois foi a cana de açúcar, depois foi os minérios, depois foi o café, hoje em dia é a soja, o milho, o eucalipto, etc. Então, essa é a grande configuração do campo brasileiro, é o latifúndio agroexportador, com pequenos setores de trabalhadores camponeses que têm pequenas parcelas de terra que produzem para o seu próprio consumo e o excedentezinho ele é comercializado no mercado e geralmente é um excedente focado no consumo. E isso também é algo importante para a gente entender a economia e a sociedade brasileira desde o período colonial até hoje. Nós vamos ter regiões muito prósperas de agricultura agroexportadora e as demais regiões que não são prósperas na agricultura elas vão gerar uma agricultura de subsistência que vai produzir os alimentos que vão abastecer e alimentar os trabalhadores das áreas de produção agroexportadora. Então, no caso do Nordeste nós temos a costa, a zona da mata como produção agroexportadora e o sertão nordestino na produção de gado especialmente o caprino etc. para produzir a proteína que vai ser consumida por quem trabalha na zona da mata enfim, nos canaviais de produção agroexportadora. Já no Sul-Sudeste do Brasil nós temos a região de São Paulo de Minas o Sul do Rio de Janeiro a região do Vale do Paraíba que também são áreas agroexportadoras e Goiás e no Sul Rio Grande do Sul Paraná eles vão produzir essa mesma proteína que vai abastecer a alimentação dos trabalhadores dessa região agroexportadora de Minas São Paulo e Rio de Janeiro tudo isso forma um campesinato tudo isso forma uma grande camada de trabalhadores rurais e para vocês terem uma ideia até a década de 1930 40 50 o Brasil ainda era majoritariamente rural 20% da população brasileira vivia na cidade 80% vivia no campo hoje essa proporção também se inverteu e se inverteu por motivos que a gente precisa compreender mas o fato é a luta pela terra sempre existiu ela continua existindo mas sempre mudando de forma conforme a conjuntura a situação econômica ideológica política jurídica que o país viveu em cada período da sua história e essa virada do século 19 para o século 20 é muito importante porque com o fim da escravidão o que nós tivemos foi uma política oficial do Estado brasileiro de embranquecimento da população que também foi aplicado na Argentina no Uruguai no Chile em outros países da América Latina com a perspectiva de substituir a mão de obra do negro que era escravo e agora não é mais escravo pela mão de obra do imigrante europeu então as políticas de atração de imigrantes europeus para o Brasil que chegaram no Brasil com uma mão na frente e outra atrás muito pobres e que tinham a expectativa de acessar desde logo a propriedade da terra ainda que fosse uma pequena parcela mas no Brasil o modelo do latifúndio ele permaneceu nesse contexto da virada do século 19 para o século 20 porque a lei de terras estabeleceu que o acesso à terra no Brasil se daria por meio da compra então toda a terra que fosse pública ela só seria transferida para os particulares se ela fosse comprada e o Estado não vendia barato essas terras e vendia em grandes proporções de terra muito diferente da política por exemplo dos Estados Unidos da América que com a Homestead Act a lei da reforma agrária lá nos Estados Unidos o Estado ele passou a ceder na maioria dos casos gratuitamente em alguns casos vendendo mas a preços irrisórios pequenas parcelas de terra indo em direção ao Oeste na perspectiva de interiorizar o país crescer a sua proporção territorial e isso formou uma vasta camada de pequenos agricultores proprietários de terra aqui no Brasil foi o contrário os imigrantes europeus chegaram e não tinham condições de comprar terras do Estado que vendiam em grandes parcelas e a preços absurdos tudo isso para obrigar esses imigrantes a se assalariarem nas grandes fazendas isso já era o ciclo do café e esse foi o compromisso que foi assumido pelos militares que deram o golpe republicano com a elite do café com leite a aristocracia agrária a oligarquia agrária brasileira e nesse compromisso também a burguesia comercial a burguesia industrial entrou nesse compromisso também mas de uma forma minoritária um sócio minoritário nesse arranjo político da chamada velha república e o que aconteceu foi que alguns desses imigrantes trabalhando nessas fazendas conseguiram formar pequenas poupanças e conseguiram ter acesso a terra por meio da compra e passaram a comprar pequenas parcelas de terra e produzir de forma autônoma e ao invés de o seu trabalho excedente o seu mais valor a sua mais valia ser transferida ao proprietário da terra ao latifundiário essa mais valia ela passou a ser mantida sob propriedade desse pequeno agricultor agora dono da terra é o caso da família Matarazzo famosa lá de São Paulo uma família italiana chega no Brasil sem nada trabalha nas lavouras do café forma uma poupança dessa poupança compra uma terrinha essa terrinha gera um excedente e eles pegam esse excedente começam a montar pequenas indústrias na ainda minúscula cidade de São Paulo e aí essas indústrias começam a prosperar e São Paulo começa a decolar essa é a história da industrialização brasileira né mas boa parte da dos trabalhadores do campo sejam assalariados rurais ou camponeses não tiveram o mesmo destino a mesma sorte alguns vão dizer a mesma competência né da família Matarazzo né não vão por várias razões conseguir acumular para se tornar proprietário de terra se tornar um industrial etc etc e pelo contrário né a agricultura ela se manteve muito concentrada tanto é que no Brasil no século XX vai surgir a luta pela reforma agrária a luta pela reforma agrária ela surge no Brasil é a partir de experiências que aconteceram no México a revolução mexicana né terra para quem ela trabalha é a revolução russa em que é feita a revolução em outubro de 1917 o o Estado concede a terra em propriedade ao campesinato também vamos ter o exemplo da revolução maoísta na China o campesinato que é importante nessa revolução conquista a a propriedade da terra né todos esses exemplos animam a esquerda brasileira a em 1945 46 na constituinte né já no no período do pós Estado Novo é a apresentar no Brasil pela primeira vez a bandeira da reforma agrária quem fez isso foi o Partido Comunista Brasileiro Luiz Carlos Prestes Carlos Marighella Jorge Amado esse mesmo aí das novelas romances era deputado constituinte pelo partidão né e obviamente uma constituinte recheada de latifundiários a proposta ela foi derrotada mas a luta continuou e a ideia foi semeada foi uma semente que foi plantada e que começou a germinar e nos anos 50 explodem dois movimentos camponeses importantes no Brasil um no nordeste as ligas camponesas outra no sul do Brasil o chamado Master o movimento dos agricultores sem terra do Estado do Rio Grande do Sul né e no Rio Grande do Sul o Master gozava da simpatia de um jovem governador chamado Leonel de Moura Brizola e esse governador foi o primeiro no Brasil a desapropriar terras que eram ocupadas pelo movimento camponês e destinar essas terras para a reforma agrária essa indenização naquela época ela tinha que se dar em dinheiro à vista e em valor de mercado né e portanto muito caro impossível o Estado fazer uma grande reforma agrária nesse modelo e quando chega João Goulart à presidência né um trabalhista herdeiro de Getúlio Vargas lança as reformas de base uma das reformas de base era a reforma agrária e a proposta do Jango não era confiscar terras dos latifundiários era simplesmente que primeiro o Estado ao invés de ter que indenizar os latifundiários em dinheiro à vista em valor de mercado que o Estado pudesse indenizar em títulos da dívida pública resgatáveis num período de 5 a 20 anos né então não era um dinheiro à vista e que também fosse feita uma avaliação não sobre o valor de mercado necessariamente da terra mas sobre o valor venal e quem é mais avançado aí no curso de Direito sabe que valor venal em Direito Tributário é o valor declarado pelo proprietário que vai pagar o imposto né e a gente tem muita subavaliação do valor venal de imóveis então muito bonito né na hora de querer indenização na desapropriação fazendeirão quer o valor de mercado mas na hora de pagar imposto para o Estado por aquela terra ele quer pagar menos e declara um valor venal menor lá do imóvel então essas eram as medidas do João Goulart além de anunciar a desapropriação com indenização né nesses moldes aí que eu expliquei de todas as terras numa faixa de acho que era 300 metros se eu não me engano nas margens de todas as rodovias e ferrovias federais em todo o país uma grande reforma agrária em que as terras bem conectadas porque na beira das rodovias elas essas terras seriam destinadas então aos camponeses e esse foi um dos motivos para o golpe de 64 que foi apoiado pelos latifundiários né e aí as ligas camponesas foram dissolvidas o Julião foi preso depois foi exilado o Julião que era o líder das ligas camponesas o Master no Rio Grande do Sul foi dissolvido Brizola se exilou do Brasil e a reforma agrária de fato não foi para frente né o que foi para frente foi na verdade uma cooptação do discurso da reforma agrária pela ditadura que aprova logo no começo do regime em 64 o famoso estatuto da terra e esse estatuto da terra vai prever um modelo de reforma agrária que não é a reforma agrária defendida pelo campesinato né é muito mais o modelo do chamado colonato em que o Estado cria colônias e essas colônias na verdade são terras públicas muito afastadas né em áreas que estão para ser desbravadas geralmente com ocupação indígena ou quilombola né o Estado vai lá e limpa a área expulsa esses sujeitos ou incentiva os colonos a fazerem isso né é uma reforma agrária que não tocou no latifúndio no nordeste no sudeste no sul do país simplesmente é incentivou é trabalhadores que queriam terra a irem para áreas de fronteira agrícola do centro-oeste especialmente da região norte do Brasil e projetos muitos deles foram falidos né e ambientalmente muito questionáveis é então a luta pela reforma agrária ela teve um freio no Brasil e aí com a redemocratização a luta contra a ditadura militar é que nós temos o contexto do nascimento do MST né eu falei no começo o MST foi criado em 1984 ele é criado nesse contexto da redemocratização e o que nós temos no Brasil no final da década de 1970 início de 1980 é um reacenso da luta de massas no campo e na cidade na cidade com o chamado novo sindicalismo né os sindicatos lá do ABC Paulista operários das indústrias etc mas também no campo os dados da CPT nos mostram um grande aumento do número de ocupações de terra e também de confrontos inclusive confrontos armados assassinatos no campo nesse período aí do final dos anos 70 início dos anos 80 e é nesse contexto que nasce o MST né num ascenso das lutas de classe no campo de um lado um campesinato um proletariado rural que se organiza para ocupar terras e reivindicar que o Estado desapropria essas terras para a reforma agrária do outro lado um latifúndio que começa a se organizar para reagir de forma armada né ou então reivindicando que o Estado haja contra esses camponeses imputando crimes a eles né especialmente o crime de esbulho possessório que é um tipo penal que não tem nada a ver com a conduta dos camponeses né porque o esbulho possessório é um tipo penal que foi criado para enfrentar situações em que o sujeito quer simplesmente sacar na mão grande pedaços de propriedade privada alheia né e no caso de um movimento camponês que ocupa uma terra ele não está simplesmente querendo tomar para si aquela terra ele está chamando a atenção do Estado de que aquela terra ela tem condições de ser desapropriada e ser destinada a política de reforma agrária né então para quem estudou aí direito penal teoria do delito teoria do crime o modelo finalista do Hans Welser o crime tem que ser punido na finalidade da conduta do agente né a intenção do agente e a intenção de um camponês que ocupa a terra obviamente não é simplesmente surrupiar aquela terra até porque ele não tem nem força econômica bélica para enfrentar fazendeiros que são armados até os dentes tem jagunços tem agora esse nome bonito né empresas privadas de segurança é um nome bonito para jagunço é é uma situação totalmente diferente mas até hoje setores atrasados do direito da justiça do judiciário continuam aceitando essa tese furada do esbulho possessório no caso de ocupações camponesas né então fica a dica aí para vocês não passarem vergonha que é um verdadeiro absurdo né estou concluindo aqui Igor só para dizer então o seguinte né a luta pela reforma agrária nesse período da nova república desde o nascimento do MST ela teve três momentos aí conjunturais né um primeiro momento é o momento de ascenso da luta de massas que a gente vai vislumbrar aí a formação do MST a luta na constituinte para colocar na constituição o direito à reforma agrária o dever da reforma agrária por parte do Estado brasileiro entre 89 pós-constituinte e 95 mais ou menos nós vamos ter um descenso dos movimentos do campo das ocupações de terra etc e aí entre 96 que é o ano do massacre de Eldorados Carajás e o período de 2002 2003 nós temos um novo ascenso da luta camponesa no Brasil né com muitas ocupações de terra e disso houve muita conquista de terras desapropriadas para a reforma agrária depois de 2003 2004 né há uma desmobilização dos movimentos do campo por várias razões que a gente pode discutir aqui né eu acho a tese da cooptação dos movimentos do campo uma tese muito insuficiente para explicar a complexidade da luta pela terra e da situação dos trabalhadores do campo e dos próprios movimentos sociais do campo no período dos governos Lula e Dilma né mas o fato é que durante os governos Lula e Dilma a gente tem um um descenso né marcado por um um período de estagnação mas que entra de fato num descenso a partir do golpe de 2016 né então a gente parecia ver ali no começo dos anos 2010 um novo ascenso das ocupações de terra no Brasil mas o fato é que isso é paralisado a partir do golpe de 2016 e nós estamos nesse momento num descenso em função de dois fatores né o primeiro é o aumento da repressão aos movimentos sociais do campo e agora no governo Bolsonaro isso é muito claro né a repressão ela aumentou muito e isso leva os movimentos a terem muito mais cautela em qualquer tipo de ocupação de terras porque hoje infelizmente a questão agrária voltou a ser tratado como questão de polícia no Brasil o segundo motivo é que o povo trabalhador o povo sofrido que vende a janta para poder comer no almoço não entra em luta para perder e o povo não é bobo né ele só entra em luta quando vê possibilidade de vitória e hoje a reforma agrária desde o golpe de 2016 tá completamente paralisado e portanto os trabalhadores do campo não vêem expectativa perspectiva de vitória nas suas lutas de ocupação de terra porque o INCRA não vai desapropriar terras para reforma agrária a não ser uma ou outra situação como é o caso lá de Santa Helena da companheira Vitória que tá aqui conosco vai contar um pouco mais da luta lá do acampamento Leonir Orbach é uma situação específica uma luta numa terra de uma grande devedora da União né mas fora essas exceções a regra hoje é que como o INCRA tá sendo ocupado por um general tá e o a secretaria especial de reforma agrária ligada ao ministério da agricultura vejam só o Bolsonaro acabou com o ministério da reforma agrária transformou esse ministério numa secretaria do ministério da agricultura que historicamente sempre foi o ministério do agronegócio né e o secretário especial da reforma agrária é um sujeito chamado Nabã Garcia que pra quem não sabe é o criador da UDR no pontal do Paranapanema no oeste do estado de São Paulo uma das regiões mais violentas na luta pela terra no Brasil nos anos 80 e 90 né e pra quem não sabe a UDR é chamada União Democrática Ruralista é uma organização é paramilitar que foi criada nos anos 80 pra os latifundiários se organizarem se armarem e repelirem a bala a luta dos camponeses né criada é pelo atual governador do estado de Goiás então estamos falando de coisas muito muito atuais né de uma luta que continua e apesar de muita gente achar que a questão agrária está resolvida porque hoje só 20% da população vive no campo eu digo pra vocês a demanda reprimida é muito grande tem muita gente que vive mal hoje nas favelas das grandes e médias cidades e que sonha em ter uma terra pra plantar sonha em voltar para o campo e esse é um sonho real isso é possível a questão é a reforma agrária ser tratada como ela merece como uma política de estado com bastante recurso com investimento da parte do poder público porque esses trabalhadores do campo assentados eles podem produzir alimentos e evitar essa crise da cesta básica da inflação que a gente está vendo hoje no Brasil desculpa eu sei que eu falei demais eu peguei desde a história do Brasil até o tempo contemporâneo mas acho que para um panorama era importante para a gente poder fazer um debate legal aqui obrigado que é isso professor Diego para compreender o tema da nossa palestra realmente nós temos que ter essa visão ampla entender a questão agrária do Brasil ter esse arcabouço teórico que o senhor trouxe para a gente para agora entrar em um segundo momento com a nossa querida Eliane Prado mais conhecida como companheira Vitória que está lá na luta em Santa Helena no acampamento Leonir Orbach que vai falar um pouco da sua vivência na prática da luta e da realidade da luta pela terra no Brasil e desses sujeitos coletivos no qual ela faz parte Eliane está nos escutando? Sim estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Boa tarde seja bem-vinda muito obrigado pela sua presença tá bom? Eu gostaria que ao longo da fala da Eliane companheira Vitória caso vocês tenham alguma dúvida para o professor Diego ou para a Eliane deixem essas dúvidas no chat que ao fim da fala dela nós iremos responder essas questões levantadas por vocês Eliane o tempo é todo seu sinta-se à vontade conosco Então agradecer primeiro ao convite de vocês pedir desculpa pelo atraso houve uns imprevistos técnicos aqui mas foram resolvidos estabelecidos então eu sou Eliane eu sou acampada aqui no acampamento Leone Orbach no município de Santa Helena de Goiás a gente vivencia essa luta que o professor Diel colocou aí para vocês historicamente na prática é um movimento desde 86 que organiza essa luta pela terra dos camponeses então a gente sabe que historicamente essa é uma luta com grande conflito que ela só é possível porque há esses camponeses que historicamente eles vieram das suas raízes do campo e que hoje foram expulsos pelo processo histórico da modernização da agricultura no campo e que tiveram que sair das suas raízes mas que hoje essa tentativa de retornar então o movimento surge aí em 86 84 organizando esses camponeses que naquele período de grande satisfação um período onde a modernização da lavoura e da mecanização expulsaram esses grandes contingentes de camponeses para a cidade para as grandes indústrias enfim nós estamos aqui no município de Santa Helena já desde de 2015 que a gente faz essa denúncia a essas irregularidades desse latifúndio dessa super concentração aqui e isso só é possível porque a gente consegue conseguiu nesse período dessa resistência de 2015 até agora porque a gente ocupou esse latifúndio porque se a gente não ocupa ele a gente não consegue denunciar na prática as violações que há ali naquele latifúndio porque é isso só de falar e de o poder judiciário saber isso não basta a gente tem que evidenciar essa toda essa violação que há no mau uso da terra então nesse sentido a gente está organizado ali já há cinco anos bastante conflito não seria diferente nós estamos lidando com a super concentração da terra em um local onde é considerado o berço do agronegócio então não seria diferente mesmo que houvesse esse super conflito entre o grande latifundiário e as famílias ali acampada a gente sabe que o poder judiciário da região e as polícias ou seja o judiciário e a polícia esses são dominados pelo grande latifúndio na região então ou seja eles estão a serviço deles a gente só resiste ali porque esse movimento ele está em vários outros estados e com outros parceiros que também consegue mostrar essas denúncias e evidenciar essa luta dos camponeses pela terra porque do contrário a gente não conseguiria nem pautar reforma agrária nessa região onde estamos e a gente sabe que em vários outros lugares não é diferente é igual a onde a gente estamos é muito conflito porque não há apoio não há esse apoio da sociedade e há muita repressão que nem o companheiro Diego falava nesse período então ainda mais é um período em que o governo extremamente é incitador dessa perseguição da classe trabalhadora dos movimentos sociais então a gente ainda tem enfrentado ainda mais dificuldade ainda mas as famílias estão resistindo firme porque o direito no país a gente só sabe o direito de ter a conquista da terra no país a gente só sabe que só vai ser legalizado se tiver essa resistência para lutar por isso então nesse sentido nós estamos ali eu acho que a ocupação ela vem nesse sentido da denúncia e ela vem nesse sentido da resistência e de mostrar para a população para a sociedade o benefício também que há em ter uma ocupação como essa que tem aqui em Santa Helena há quatro anos que consegue levar para a cidade o fruto ali que é produzido ou seja o alimento sem o uso do agrotóxico o que consegue levar isso mais em conta para a cidade enquanto a gente sabe que aqui na nossa região não há isso produção de alimentos o que há aqui na nossa região é a grande monocultura que é a soja que é o milho que é a cana mas o investimento no pequeno produtor para produzir o alimento para isso chegar em um custo que seja acessível para toda a população isso não há porque também o governo também não não investe no pequeno agricultor a gente sabe disso então toda alimentação que tem na região que vem para seja de abastecimento de hoste e frute tudo isso vem ser asa então ou seja não é produzido na região isso chega com bastante preço abusivo muito caro então a gente tem conseguido manter algumas das 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 pequenas dos pequenos comércios de verduras a gente tem conseguido ser esse entregador de verduras nesse sentido de mostrar para a população o benefício de ter um acampamento tão próximo da cidade e isso após ser conquistado e após virar assentamento o benefício que isso vai trazer tanto para a classe trabalhadora que está no campo quanto para a sociedade porque isso vai ter demandas e preços bem acessíveis então nesse sentido as famílias estão ali produzindo com bastante dificuldade porque quando a gente ocupou a gente tivemos um interdito proibitório que impede as famílias de avançar a gente tem uma pequena área mas uma pequena área onde a gente consegue minimamente produzir e fazer isso dar essa visibilidade do que seria um assentamento ali naquela região de Santa Helena a gente também tem e aí eu conversava com a Priscila e aí a gente falava do filme acho que vocês acompanhou que vem retratar bastante essa luta essa resistência das famílias ali que mostra essa organicidade das famílias internamente no seu dia a dia na sua simplicidade mas que retrata bem essa luta a luta camponesa que retrata os sujeitos ali das suas formas de se organizar as formas de fazer os mutirões coletivo que traz bem isso e que também se tornou essa ferramenta essa ferramenta de pautar a reforma agrária de mostrar de tirar essa visão que às vezes os meios de comunicação traz dos movimentos sociais que são denominados taxados de vândalos ou seja de preguiçosos enfim mas que também esse filme vem nessa perspectiva de mostrar isso mostrar essa realidade desmistificar isso que essa mídia convencional joga em cima da classe trabalhadora e muitas vezes os movimentos sociais é uma grande oportunidade também da gente estar ou seja mostrando e aí isso até fora do país onde há também os movimentos organizados então a gente consegue pautar e discutir reforma agrária a gente sabe que no nosso país não houve assim que nem o professor Diel fala houve iniciativas de reforma agrária e a gente sabe também que só ocupando e resistindo que a gente consegue denunciar as irregularidades dos latifúndios e pautar reforma agrária e pautar através do conflito porque isso acaba gerando esse conflito esse conflito político que às vezes através deles a gente consegue que se faça o assentamento então a gente não sabe até quando que a classe trabalhadora vai ter que ser dessa forma com essas ferramentas para garantir seus direitos mas eu acho que é uma luta justa que a gente tem que dar visibilidade e é que nem o professor Diel fala a população carente elas não vão para dentro da desocupação não vão lutar nesse período pelos seus direitos para ter condições de produzir o alimento seu de ter o seu próprio seu próprio chão de ter a sua própria ferramenta de trabalho pelas opressão que sofrem né dos governos mas a gente também sabe que é só dessa forma que os acampamentos que existem historicamente no nosso país eles aconteceram foi com grandes massas da população trabalhadora tanto as que já estavam no campo se organizaram quanto as urbanas que vão para as áreas de acampamento né para reforçar essa luta então muitas das vezes quando há esses conflitos nesses acampamentos os governos desapropriam essas terras fazem os assentamentos mas para resolver um conflito né entre a política governamental ou seja ela do estado ou seja ela nacional mas ou seja para resolver o problema do sem terra daquele conflito ali não para resolver o problema da concentração da terra isso nunca é discutido né essa grande dificuldade que a gente tem mas que no sentido de que o movimento ele é essa ferramenta né de pautar né e de reivindicar né a luta camponesa de reivindicar né a conquista do pedaço de chão e aí nesse sentido nós estamos organizados ali em Santa Helena é há bastante conflito também a gente observa é com a questão do e muito evidente assim com os trabalhadores que ali mesmo trabalham e eles exploram são super explorados pela aquela usina falida que está ali em tentativa de recuperação judicial é eles exploram aqueles trabalhadores ao máximo é tipo se eles voltam a trabalhar esse ano é para receber o ano passado que eles trabalharam é chega ao fim da safra agora eles são mandados embora muitos deles perde as suas casas porque era aluguel que pagava não tem condições de 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 se manter ou seja dignamente porque o salário mínimo que ele estava ali trabalhando durante aquela safra ele não recebe hoje mesmo na cidade de Santa Helena havia uma grande mobilização desses trabalhadores da usina que protestavam pedindo aí 300 acho que 340 funcionários reivindicando o salário mínimo da usina falida que está ali em cima daquele latifúndio devedora de bilhões para a união o judiciário faz vista grossa a polícia ajuda a fazer a opressão em cima dessa classe diz para eles que eles não podem ocupar a usina que é o que a gente vai até onde eles estão mobilizados que eles façam que eles não podem ocupar que é um patrimônio público não é privado é público eles falam para eles e impedem eles coagem eles com a ameaça de que eles vão ser presos se eles reivindicar os seus salários então a gente vê um grande abuso de poder por parte desses grandes latifúndios dessa concentração de terra a exploração a gente vê que a escravidão ela hoje só é moderna fala que é assalariado mas na prática não é isso que acontece porque os direitos não são pagos nem o salário mínimo não tem previdência mais ou seja é um desmonte total é um é um um absurdo o que a gente vive né nesse país e evidencia a cada dia que passa acho que isso Igor foi deu pra entender tá fechado seu microfone Igor eu falando aqui passando vergonha com o microfone fechado bom obrigado por essa consideração viu Eliane e ao longo da fala de Eliane nós tivemos uma pergunta da Anamélia Monteiro vou ler aqui o professor Diego a Anamélia falou assim eu queria saber se o professor está vendo a movimentação sobre a possibilidade de uma nova constituição não sei até que ponto ela é verdadeira ou apenas uma posição do nosso queridíssimo presidente ou algum barulho da internet enfim isso me preocupa logo queria saber mais sobre isso com o tempo bom como eu falei a constituição de 88 ela foi produzida num contexto de luta contra a ditadura de reacenso dos movimentos de massa no Brasil no campo e na cidade e nesse contexto de efervescência das lutas dos movimentos sociais nos anos 80 no Brasil é que essa constituição foi produzida e ela trouxe muitas conquistas para a classe trabalhadora do campo da cidade então é uma constituição que foi chamada de cidadã porque ela previu muitos direitos fundamentais né agora eu particularmente não considero a constituição dos meus sonhos até porque toda a constituição concretamente falando ela é uma solução de compromisso ela é um pacto entre diferentes classes sociais que ao invés de se antagonizarem em guerra aberta decidem estabelecer um consenso mínimo e o consenso mínimo é o que está na constituição então a questão é que as elites desse país consensuaram minimamente com esse conjunto de direitos até porque essa mesma elite tinha a compreensão de que o Estado não teria musculatura para fazer com que boa parte desses direitos fossem concretizados isso gera uma enorme frustração e até um ceticismo em relação à constituição de 88 porque de fato a gente lê e é muito bonita mas a realidade prática é muito distante do que a constituição fala então essa é uma primeira coisa a segunda coisa é que os limites da constituição de 88 podem ser vistas no próprio exemplo da questão agrária e da reforma agrária porque a constituição de 88 ele estabeleceu o conceito de função social da propriedade falou que a função social é caracterizada por quatro elementos que é a função econômica é a função trabalhista é a função ambiental e é a função social estrito senso propriamente dita mas ao mesmo tempo a mesma constituição que fala que só pode ser desapropriada uma terra que não cumpra a sua função social é a constituição que fala que para fingir desapropriação para a reforma agrária apenas serão desapropriadas as terras consideradas improdutivas e aí como que se define se uma terra é produtiva ou improdutiva no Brasil o INCRA que é o órgão da reforma agrária tem que fazer uma vistoria na terra tem que verificar se o grau de utilização da terra e se o grau de aproveitamento econômico dela batem com os índices que foram estabelecidos agora o problema é que o conceito de produtividade aliás o índice de produtividade da terra no Brasil ele é definido pelo Ministério da Agricultura e ele não é atualizado desde o ano 70 então a gente fala que para ser improdutiva no Brasil a terra tem que ser muito improdutiva esse é um problema e é um legado da constituição de 88 então eu diria para a reforma agrária a constituição de 88 não foi assim tão boa né apesar de ela ter estabelecido aí a função social como eu falei apesar de ela estabelecer a desapropriação mediante indenização por pagamento em títulos da dívida agrária que foi a luta do jango né mas assim vamos ter claro a própria ditadura militar percebeu que não conseguiria fazer nada de reforma agrária se ela não encampasse a demanda do próprio jango então essa desapropriação com pagamento em títulos da dívida agrária já é feito desde a ditadura militar né então nem isso a constituição de 88 foi um avanço em relação à questão agrária agora vamos ter claro o seguinte a constituição ela não é uma lei as pessoas às vezes falam que é a lei maior errado tecnicamente errado politicamente errado tecnicamente é errado porque a constituição ela é um pacto jurídico político então ela não é uma lei o status dela não é de lei constituição não é lei ela está acima da lei portanto falar que é uma lei maior é errado tecnicamente juridicamente falando e politicamente é errado também porque é isso a constituição não é uma lei ela é um pacto político que é também jurídico e que portanto inaugura uma ordem jurídica estrutura uma ordem jurídica só que a origem dela é política e portanto o que nós tivemos foi uma transição política de uma ditadura para uma democracia restrita no Brasil né porque passamos por uma transição que não fez a memória verdade e justiça da ditadura né foi uma transição lenta segura e gradual e que instaurou uma democracia restrita no Brasil né e que edificou uma constituição com uma série de promessas promessas que não foram cumpridas o Luiz Alberto Vará que com certeza o Eduardo e a Priscila devem falar bastante com vocês dizia que a constituição é um conjunto de promessas de amor e são promessas não correspondidas né porque a constituição fala que todos temos direito a saúde a educação a cultura o esporte ao lazer a moradia ao trabalho a terra etc etc mas na prática isso já não acontecia nem antes do golpe de 2016 e o que foi o golpe de 2016 foi um momento em que as elites desse país as classes dominantes desse país resolveram rasgar o pacto político isso pode acontecer então nós estamos vivendo hoje um ambiente pós-golpe que é um ambiente pós-constitucional e o que que isso significa que a constituição ela vale agora menos do que antes juridicamente falando e politicamente falando também e ela tem uma permanência ainda restrita em termos simbólicos porque na verdade após o golpe de 2016 o que nós tivemos foi um período de desconstitucionalização VIDE emenda constitucional 95 teto dos gastos públicos VIDE reforma trabalhista reforma da previdência a lei agrária foi mudada pelo Michel Temer a lei agrária que organiza os critérios para o INCRA atuar e desapropriar a terra para a reforma agrária então nós estamos vivendo já um período de desconstitucionalização qual é o problema é que essas classes dominantes elas querem mais elas querem desconstitucionalizar ainda mais direitos e aí ela esbarra em direitos fundamentais que são protegidos pela chamada cláusula pétrea da constituição federal e esses direitos protegidos por cláusula pétrea realmente só com uma nova constituinte para você atacar esses direitos então na prática eu comungo da preocupação da Ana Amélia para dizer a constituição de 88 ela já não era a constituição dos nossos sonhos lá em 88 ela foi sendo emendada remendada ao longo dos anos já passamos de 100 emendas a essa constituição quase todas as emendas vieram na perspectiva de retirar direitos de flexibilizar direitos de tirar instrumentos do Estado para o desenvolvimento econômico para o desenvolvimento social para fazer política social e a reforma agrária é também uma forma de política social além de ser política econômica porque ela gera uma massa de produtores de produtos especialmente para alimentação que tem um impacto importante na economia mas o fato é que essas elites elas romperam a partir de 2016 esse pacto e nós estamos em plena crise constitucional e aí eu sugiro que vocês leiam um texto do Paulo Bonavitz que é o maior constitucionalista do Brasil chamado crise constitucional e crise constituinte aliás acho que eu estou fazendo confusão esse artigo é do é do Gilberto Berkovich eu posso pesquisar aqui eu já tiro essa dúvida rapidinho mas o fato é é um texto muito interessante porque ela traz a perspectiva de que o Brasil vive uma crise constitucional é inclusive o argumento é anterior ao golpe de 2016 que a crise constitucional é a crise da constituição que não consegue se tornar realidade prático material e a crise constituinte é a crise do poder constituinte que não consegue transformar sua vontade em lei constitucional em norma constitucional né é e que é o que acontece no Brasil Brasil não teve uma constituinte exclusiva a constituinte que fez a constituição de 88 foi uma constituinte que na verdade foi eleita como congresso nacional senado câmara dos deputados naquela época com os senadores biônicos indicados pela ditadura militar e que por uma emenda constitucional convocada por um poder constituído no caso o poder executivo o presidente Sarney foi quem convocou a constituinte né e foram atribuídos poderes constituintes a aquele congresso que já estava estabelecido né vejam agora a decisão do Chile né se manteria a constituição do Pinochet ou se faria uma nova constituição primeira pergunta e a segunda pergunta é fazendo uma nova constituição deveria ser eleita uma constituinte exclusiva ou a sociedade concordava em atribuir poderes constituintes ao congresso estabelecido naquele momento né no Brasil nós não tivemos oportunidade de escolher foi simplesmente estabelecido o o o presidente Sarney via emenda constitucional e aprovada por aquele congresso eles se deram poderes constituintes produziram essa constituição que só foi boa porque houve uma grande participação popular especialmente na primeira fase com as emendas populares à constituição mas depois de aprovada a constituição com todos esses problemas que eu já apresentei aqui ela foi sendo destruída deteriorada até o golpe final que foi o golpe em 2016 e depois disso é ladeira abaixo né então nós estamos numa gravíssima crise constitucional de uma constituição que não só agora não mais representa a realidade social concreta como também ela não é mais ela não contempla mais um setor importante da sociedade brasileira que são as suas classes dominantes então as classes dominantes estão trabalhando nesse exato momento para ir plantando sementes para a perspectiva de minar o que resta da constituição de 88 convocar uma constituinte e fazer uma constituição com muito menos direitos do que aquela limitada que foi aprovada em 88 é aquele ditado do nada é tão ruim que não possa piorar né então a constituição é produto da luta de classes da luta política da luta dos movimentos sociais dos grupos dominantes etc que chegam num pacto mínimo que governa a sociedade e esse pacto pode durar 200 300 anos caso dos Estados Unidos pode durar 50 anos caso da França ou da Alemanha ou pode durar 20 30 anos no máximo como é o caso do Brasil o Brasil nunca teve uma constituição que durasse tanto tempo teve a imperial que durou 60 anos teve a da primeira república que durou uns 30 e poucos anos aí depois a história trágica a constituição democrática de 34 rasgada pela outorgada de 37 Estado Novo acaba o Estado Novo vem uma nova constituição democrática em 46 essa constituição é rasgada pelo golpe de 64 que metendo a faca no pescoço do congresso aprova uma nova constituição em 67 ela é toda emendada já após AI 5 em 68 com a emenda constitucional número 1 de 69 aí vem a constituição democrática de 88 essa constituição ela não durou 30 anos né ela está aí simbolicamente e ela ainda permanece em alguns dos seus efeitos e é exatamente por isso que as classes dominantes querem acabar com o que resta da constituição de 88 então essa é a forma como eu leio né sobre a pergunta da Ana Amélia e aí eu queria reforçar alguma coisa em relação a essa ideia dos sujeitos coletivos de direito né porque nós temos a teoria descolonial que eu imagino que vocês tenham ouvido falar alguma coisa da parte do Eduardo e da Priscila aqui nas aulas ela vai mostrar para nós que mesmo em sociedades que não são mais colônias de metrópolis a colonialidade ela permanece e no caso do Brasil isso é muito claro e no caso do direito isso é gritante né a tripartição de poderes né esse desenho de um poder executivo legislativo e judiciário é uma ideia importada da Europa o federalismo é uma ideia importada dos Estados Unidos a ideia de sujeito de direito é também uma ideia importada da Europa né e é importada de uma Europa que concebe a ideia de sujeito de direito a partir do da sua perspectiva que vem desde a a reforma canônica o período do renascimento cultural o renascimento comercial é o nascimento do protestantismo e a ética protestante é a a filosofia é moderna cartesiana que vai depois desaguar na filosofia iluminista tudo isso cada uma dessas etapas elas vão amadurecendo uma visão de mundo baseada na ideia de indivíduo é o individualismo que governa a visão de mundo moderna na Europa Ocidental e essa visão vai ser exportada para todo o resto do mundo inclusive o Brasil né então os indígenas eles vão receber aqui toda uma carga cultural em que os europeus é destroem a cultura deles a língua deles a cosmovisão deles as práticas místicas deles para não falar em religião né que é um conceito europeu também e eles vão trazer essa ideia de indivíduo que não era uma ideia concebida pelos indígenas aqui né e essa ideia ela vai ser trabalhada no direito com o conceito de sujeito de direitos né então sujeito de direito é ou a pessoa natural o indivíduo pessoa física ou é a pessoa jurídica que é uma ficção criada criada na Europa ocidental no contexto do mercantilismo para poder juntar capitais de diferentes indivíduos e tratar a junção desses capitais como um indivíduo propriamente dito como se fosse uma pessoa natural é aí que surge a ideia de pessoa jurídica né e aí outras noções de sujeito de direito elas não é entram nessa visão de mundo europeia né a visão de um sujeito coletivo de direito ela não entra na cabeça nesse modelo nessas epistemes do pensamento moderno ocidental europeu colonial né isso começa a se quebrar a partir da crise da modernidade e a crise da modernidade é do século 20 né a lógica é cartesiana a lógica da racionalidade baseada em fins usando um conceito weberiano né essa lógica ela entra em crise na primeira metade do século 20 porque esse modelo é o que vai criar as ciências modernas que por sua vez vão criar as armas de destruição da própria humanidade então alguma coisa estava errado ali porque esse racionalismo criou uma arma que tem condições de destruir a própria humanidade e isso em si é um ato irracional né essa é a crise da modernidade e a partir da crise dessas ideias é que começam a surgir novas ideias novos conceitos e uma ideia e um conceito é o conceito de sujeito coletivo de direitos né que não se encaixa nem na ideia de uma pessoa física nem na ideia de uma pessoa jurídica o MST é o exemplo mais claro disso né porque o MST por mais que o poder judiciário tente é tratar ele como uma parte processual o MST não é uma pessoa física ou jurídica que possa ser citada ou intimada num processo quem é que você vai intimar para responder um processo movido contra o MST você vai intimar o João Pedro Stedley que é um dos membros da direção nacional desse movimento você vai citar a companheira Vitória que é uma acampada que faz parte de uma coordenação o certo na verdade nessa lógica seria você citar e intimar todo mundo né então o judiciário ele trabalha com conceitos que são do velho modelo moderno individualista do sujeito de direito pessoa física ou pessoa jurídica então não se encaixa nesse novo modelo que foi inventado pelas lutas sociais e aí não se choquem com o termo inventado porque tudo é inventado as palavras são inventadas o computador é inventado a internet é inventada o direito é inventado a constituição é inventada as leis são inventadas tudo é invenção humana né a questão é a gente entender como quando e onde e por que que as invenções aconteceram e a invenção do sujeito coletivo de direito é a invenção que vem dos movimentos sociais que atuam para satisfazer é do estômago ou da fantasia como dizia o Marx né é e que não estão muito preocupados em formalizar juridicamente conceitos para eles pouco importa se eles são considerados um sujeito coletivo de direito né o que importa é que eles consigam se organizar para lutar e conquistar a necessidade a demanda que eles têm né e a demanda a necessidade que os os trabalhadores do MST tem é a terra muita gente acha que os militantes do MST são camponeses com consciência de classe que são socialistas etc hoje a realidade já que a maioria aqui não conhece uma área de um acampamento assentamento camponês é a maioria é trabalhador do campo que foi expulso para a cidade morava em favelas na cidade estava desempregado ou subempregado e que volta para o campo na perspectiva de conquistar a terra e ponto final e muitos não têm consciência política de nada consciência de mudança de sociedade eles só querem a terra para plantar ponto final não precisa ter consciência política para querer ter terra para plantar até alguém que tem uma consciência conservadora que vota em qualquer um desses candidatos que massacram os trabalhadores do campo os movimentos do campo podem querer ter acesso à terra né então essa é a realidade então primeiro vem a ideia depois vem a luta e depois vem o conceito o que que eu quero dizer com isso primeiro vem a ideia de que lutar pela terra é justo é preciso é necessário depois vem a luta propriamente dita e com a luta e a conquista é que vem um conceito jurídico né a constituição nasce como conceito jurídico depois da luta pela independência das treze colônias pelo fim do absolutismo na França né e aí derrubamos o regime o que que nós vamos colocar no lugar bom vamos nos reunir aqui e colocar num texto escrito é qual é o pacto que vai dirigir a nossa sociedade a partir de agora e vamos chamar esse documento de constituição primeiro veio veio a ideia de que era necessária a independência de que era necessário acabar com o absolutismo né depois veio a luta e da luta e a vitória na luta veio o direito e a conquista né é assim que novos conceitos jurídicos nascem essa é a realidade a Cláudia pergunta sobre essa descolonialidade nas questões de gênero né veja primeiro que eu não falo em decolonialidade eu falo em descolonialidade porque na verdade decolonialidade é uma importação do inglês para o português do conceito né no inglês é decolonial decolonial nós temos que traduzir para o português com o S porque senão nós vamos estar colonizando o próprio conceito né essa é uma primeira coisa e assim não há problema nenhum em quem fala em decolonialidade eu mesmo ainda na minha tese de doutorado falava em decolonialidade depois aprofundando a reflexão eu cheguei à conclusão que nós temos que reivindicar o conceito de descolonialidade e o conceito de descolonialidade ele implica o conceito de colonialidade né nós somos coloniais até hoje né o que significa reconhecer que uma série de instituições que governam a nossa sociedade até hoje elas são coloniais elas são legadas pela pelo colonialismo e pela colonialidade e no caso das questões de gênero o que nós temos é no no que nós chamamos de América né os ameríndios aqui eles primeiro que não tinha uma unidade étnica entre si né o próprio conceito de índio foi inventado pelos europeus quando chegam nesse novo continente nessa nova terra e procuram um termo para rotular etnias completamente diferentes né e aí como inicialmente eles achavam que tinham chegado às índias eles chamaram os habitantes locais de índios e alguns anos depois eles entendem que eles não tinham chegado na índia coisíssima nenhuma que aquilo era um novo continente que aqueles eram povos que não eram da ásia que não eram das índias né essa é a primeira coisa segundo como são etnias muito diferentes cada etnia tem a sua cosmovisão e é um fato que na maioria das etnias das Américas antes da chegada dos europeus é um fato que a maior parte dessas etnias elas eram patriarcais ou seja o homem era quem mandava agora mesmo nessas etnias patriarcais o lugar da mulher é um lugar bem diferenciado né porque a mulher ela tem uma participação ela tem uma série de posições dentro da sua etnia que são muito maiores e mais valorizadas do que era a posição da mulher na Europa Ocidental naquele momento do processo colonial né e nós temos algumas poucas mais importantes etnias que eram matriarcais né então era a mulher quem mandava né tínhamos um modelo de família que era muito variado né é alguns adotando a monogamia mas a maioria adotando a poligamia e tudo isso foi dizimado com a chegada dos europeus né e os europeus vieram aqui impuseram esse modelo da família monogâmica e da do patriarcado e portanto a colonização e a colonialidade nas questões de gênero elas implicam a gente refletir de que esse modelo de família e o lugar da mulher na nossa sociedade de hoje ela é um legado da colonialidade do colonialismo europeu né que dizimou essas outras formas de família e de relações de gênero e também de sexualidade que existiam entre as diferentes etnias né aí assim as pessoas elas elas são muito cruéis né hoje a cultura é a cultura do cancelamento né eu cancelo aquilo que eu não conheço e muita gente tem cancelado os estudos descoloniais porque tem uma visão completamente equivocada de que os descoloniais gostariam de voltar ao período pré-colonial então vamos todo mundo agora abandonar a tecnologia as roupas vamos voltar a viver como os ameríndios do período pré-colonial viviam e portanto vamos para a floresta viver nas tribos fazer roda e fazer cirana né não é isso o que a teoria descolonial ela está propondo o que a teoria descolonial propõe é que nós estudemos a fundo como se conformavam etnicamente culturalmente economicamente sociologicamente as diversas etnias nas suas grandes variedades né que existiam aqui no período pré-colonial essa é a primeira coisa a gente fazer uma arqueologia do que existia quando da chegada dos colonizadores europeus segundo vamos entender como se deu o processo colonial em que há uma às vezes muito rápido e brutal mas também às vezes de formas lentas e corrosivas uma dissolução dessa experiência social e humana dessas várias etnias que existiam aqui e que vão sendo todas destruídas ou condensadas e homogenizadas em um modelo que é o modelo europeu e vamos entender o que é de fato esse modelo europeu como ele foi implantado até porque ele não foi simplesmente implantado tal como ele era na Europa aqui na América Latina houveram mediações importantes nesse processo tem um debate por exemplo aí nas questões de gênero que eu acho que é bem importante sobre se existia a família escrava no período colonial o Jacob Gorender que eu citei por exemplo ele fala existia família mas era residual porque o modo de produção escravista era avesso e contrário à formação de famílias de escravos e aí por razões que eu não vou ter tempo de explicar mas esse é um debate fundamental né porque os dados mostram que nas fazendas escravistas do Brasil colonial havia poucos escravos casados a maioria eram solteiros né e isso significa que as relações de gênero ali elas não eram baseadas necessariamente na família monogâmica entendem e isso é importante para a gente entender até mesmo o comportamento de homens e mulheres no Brasil né porque existem por exemplo tantas mães solteiras é porque a prática do casamento entre escravos era muito rara ela não era incentivada aí vocês podem pensar como não mas isso gera escravinhos isso interessa ao senhor da casa grande não era mais barato comprar escravos no mercado do que tirar uma escrava da produção durante meses né porque ela está lá gestando uma criança fora a questão fora a questão da violência do homem contra a mulher né o estupro sistemático do senhor da casa grande do filho do senhor da casa grande sobre a escrava índia sobre a escrava negra que gera essa etnia que nós temos hoje que o Darcy Ribeiro chamava os brasileiros como um povo novo nós somos mestiços o povo brasileiro é uma nova etnia que é um povo novo porque é um povo mestiço ele não é índio ele não é europeu ele não é africano ele é um povo mestiçado de todo esse caldeirão e mestiçado num contexto de brutal violência de estupro sistemático né de homens que emprenham mulheres e que não assumem a responsabilidade sobre aquela criança e a mãe é que tem que cuidar para todos sempre daquela criança né e de uma divisão do trabalho que é é super importante a gente entender né as escravas elas eram prioritariamente empregadas nos trabalhos domésticos na casa grande né mas também há uma quantidade importante de mulheres que trabalham nas lavouras não tanto da cana mas muito de outras culturas que exigem não um trabalho braçal tão pesado né mas exige um trabalho manual como é o caso de culturas que exigem colheita e colheita rápida como é o caso do algodão é o caso do café entre outros né e aí vocês podem estar dizendo bom isso é meio dinossáurico né ele está dizendo que o homem empregado em trabalho é braçal mais pesado a mulher não bom vocês podem até pensar que isso é ultrapassado mas eu estou falando de um fato do período colonial né e sendo biologicamente verdadeiro ou não o fato é que a sociedade colonial pensava dessa forma e empregava os escravos homens e mulheres dessa forma né então os estudos descoloniais eles têm esse objetivo de resgatar uma história que que é encoberta né pelos livros de história porque a gente sequer sabe quais são os cinco troncos linguísticos dos índios brasileiros né a gente sequer sabe por que que os índios são chamados índios estão sabendo agora né a gente sequer sabe que a Europa Ocidental no início do período colonial não era centro do mundo coisíssima nenhuma na verdade era uma uma região periférica de uma economia mais antiga que ligava desde a Europa até a China e esse grande continente que é Eurásia ela era ligada pelas rotas da seda e os europeus não tinham acesso a Índia e a China por meio terrestre porque estavam bloqueados por terra pelos árabes pelos muçulmanos e é por isso que eles fazem as grandes navegações né e vocês continuam acreditando porque aprenderam nas aulas de história e nos livros de história que as grandes navegações foram lançadas ao mar para os europeus circundarem a África ou irem pelo Ocidente para a Índia e para a China para comprar pimenta para comprar especiarias porque é óbvio que os asiáticos não poderiam produzir nada muito elaborado além de pimenta né então assim a porcelana não é chinesa ela deve ser europeia né o tecido o tecido de seda não deve ser asiático né ele deve ser europeu então na verdade os europeus estavam só dando um rolezinho lá para 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 aquelas terras exóticas e aí tropeçaram no meio do caminho numa terra de uns pobres coitados que eram praticamente desnudos e não tinham nem o que comer coitadinhos né essa é a história eu estou fazendo troça mas vocês sabem muito bem que essa é a história que é contada até hoje essa história está em crise e ela está fadada a ser liquidada e por que que ela está fadada a ser liquidada porque o ocidente está em crise né o ocidente que dominou o mundo desde a revolução industrial não antes disso tá nós temos dados para mostrar que até 1820 a índia e a china tinham economias mais poderosas do que toda a europa ocidental juntas olha onde que a minha prosa foi chegar né mas tudo isso eu sempre gosto de aproveitar a oportunidade quando eu converso com pessoas que eu não conheço ainda né pra contar essa história pra mostrar pra vocês o seguinte as ideias dominantes são as ideias da classe dominante as ideias dominantes são as ideias da etnia dominante os europeus são um grupo étnico que foi dominante nos últimos séculos está deixando de ser e portanto as suas ideias os seus conceitos inclusive os conceitos jurídicos estão em crise e essa é uma crise terminal porque eles não vão voltar a ser dominantes no mundo isso não vai acontecer esqueçam isso o que a gente vai ter no século 21 é um mundo multipolar em que cada vez mais os povos da ásia os povos da áfrica os povos da américa latina que foram colonizados que tiveram sua cultura destruída seus conceitos apagados pelos europeus eles vão se erguer e eles vão falar de igual para igual com os europeus e eles vão fazer um grande acerto de contas com a história e a forma como a gente conhece a história vai mudar completamente o lugar dos europeus vai ser muito menor o eurocentrismo vai ser varrido do mapa e nós vamos ter uma visão efetivamente mundial e complexa da história da filosofia nós não vamos mais estudar apenas os teóricos europeus os sociólogos europeus os economistas europeus os filósofos europeus os juristas europeus nós vamos estudar também os europeus mas vamos estudar também os africanos os asiáticos o pensamento ameríndio o pensamento latino-americano e isso vai ser muito rico então eu vejo um futuro luminoso a questão é que nesse momento a gente ainda está no meio do túnel a questão é quem consegue ver a luz no fim do túnel mas ainda estamos dentro de um túnel muito escuro e que está numa crise terminal e precisamos sair desse túnel o mais rápido possível aí a questão é que o trem da história não dá para parar ele o que dá apenas é para acelerar ele ou para tentar atrasar ele mais um pouco aí cada um assume o seu papel né e a história é quem vai dizer quem vai contar quem tinha razão nessa história toda professor Diego obrigado por essa fala foi motivador em vários sentidos Eliane está aí Vitória Eliane se você estiver me ouvindo liga o microfone aí gostaria de agradecer também por esse relato muito obrigado por compartilhar sua experiência por demonstrar a importância de estar na luta para todos nós que estamos aqui na academia nessa tarde de hoje a fala de Amos foi motivadora para nós que somos estudantes para que queremos nos aproveitar nos aprofundar né na luta dos movimentos sociais compreender a questão da agrária o descolonialismo e tudo e alguém quer me levantar mais alguma dúvida ou podemos terminar a atividade de hoje com agradecimentos pessoal no chat eu acho realmente professor Eliane que não tem mais nenhuma consideração agradecer por vocês passarem essa tarde conosco aqui hoje lembrar todo mundo que semana que vem nós temos mais uma atividade terça-feira 14 horas no mesmo link tá bom conto com a presença de vocês professor quer pedir Eliane eu que fico grata e agradeço o convite também com certeza as experiências que o professor Diego traz também para a gente é muito importante né porque somos esse sujeito mas essas compreensão também elas estão de grande valia para nós também então fico grata pela oportunidade obrigado a todos vocês também quero agradecer e quero dizer o seguinte há um debate descolonial na questão agrária né e descolonizar a questão agrária é enfrentar o latifúndio é enfrentar esse modelo agroexportador que existe há 500 anos só mudando de forma né antes era com escravo hoje é com tratores ultramodernos mas o latifúndio permanece descolonizar a questão agrária no Brasil é superar o latifúndio é democratizar o acesso à terra né e por isso é uma luta do século 21 não tem nada de atrasado a gente falar de questão agrária falar de reforma agrária eu diria que a reforma agrária é o futuro do Brasil né o passado é o latifúndio é o vazio demográfico no campo e a grande concentração demográfica em cidades que não funcionam mais que estão em crise e que precisam de uma solução estrutural né não basta só construir casinha para sem teto na cidade nós temos que pensar esse modelo de separação entre campo e cidade e a tecnologia ajuda isso permite isso quem conhece o campo hoje sabe que o campo já está muito longe de ser aquele campo atrasado né o povo que mora no campo hoje tem celular tem zap zap tem acesso a tecnologias e elas têm sido usadas né a juventude hoje não anda mais de burro de cavalo anda de moto então muita coisa mudou e o campo avançou e tem condições hoje de fazer uma reforma agrária em que as pessoas possam sair do bolsão de pobreza das grandes cidades e viver com dignidade produzindo seu alimento né tendo acesso a tecnologia tendo acesso a educação de qualidade tendo acesso a cultura e uma série de outras escolhas que hoje a gente não tem então a reforma agrária é a política que muda a sociedade quem inventou ela foram os sujeitos coletivos de direito é também uma invenção humana como novas invenções vão surgindo né Vitória o conceito de reforma agrária também foi evoluindo hoje o MST fala em reforma agrária popular então os conceitos de reforma agrária são vários e novos vão ser inventados porque eles vão atendendo a dinâmica da nossa realidade é isso obrigado aí pelas manifestações no chat pelo convite espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa aí depois a Priscila e o Eduardo passam o meu contato pra quem quiser tá bom beijo abraço pra vocês abraço abraço